Fernando, você montou praticamente aquele time, né? Você pode ser contestado em diversas áreas, mas uma pra mim eu acho que é indubitável. O grande responsável pela montagem daquele time foi você, o Dorival Júnior. Vocês trouxeram algumas apostas que algumas até não deram certo. Aquele volante, o Rodriguinho, não deu certo. O Zezinho, que eu apostava que dava certo, porque eu já tinha visto ele jogar pela Juventude de Caxias, também não deu certo. Agora o restante, todos deram certo. O Marquinhos estava no Havaí, jogado, deu certo. O Alessandro hoje é lateral da Juventus de Turim e lateral da Seleção Brasileira. O Danilo foi você que foi buscar lá em Minas Gerais, numa parceria maravilhosa com o Grupo Dis. O Arouca, eu fundi que era contra a vinda do Arouca, confesso, quando eu acerto eu falo, quando eu falo. Eu era a favor da vinda do Richalos, estava no melhor momento, na troca com o Rodrigo Souto. Os meninos encaixaram como uma luva. O Wesley voltou recuperado do Atlético Paranese. Se eu ficar falando aqui, o Fernando, eu acho que vai acabar o programa e tu não vai falar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente contar a história, para os mais novos que não conhecem, como é que foi a montagem daquele time. E aí eu volto na pergunta que eu te fiz. Você acreditava que, num curto espaço de tempo, aquele time ia dar a liga que deu? E com o Dorival, o Júnior no comando? Então, a gente, diferente do que foi feito nessas duas últimas eleições, a gente já tinha um plano de emergência para os primeiros 90 dias. Então, já estava tudo desenhado. Naquela época, eu liderava a oposição. Então, a gente já tinha tudo desenhado o que aconteceria no dia seguinte de se ganhar a eleição. Então, cada um tinha a sua função específica. Não esperaram ganhar para escolher. Não, não. Cada um já correria para uma... Vocês estavam confiantes da vitória, né? A gente estava confiante, mas a gente nunca sabe, mas já tinha um plano elaborado. Tanto é que nós ganhamos a eleição e, na segunda-feira, eu peguei o Luiz Álvaro pela mão e nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu conhecia o Marcelo Campos Pinto, conhecia o pessoal da CBF. Já fomos com a missão de salvar 7 milhões que o Marcelo tinha antecipado e estava o cheque para sair e nós fomos segurar. E como é que tu tinha essa informação, Fernando? A gente sabia, porque a gente sabia via Federação, o Sempre Tivitrans, e sabia via Globo que tinha antecipado essa grana. Corremos lá. Nessa mesma viagem, eu já tinha marcado de conversar com o Dorival. Então, sentamos com o Dorival, falei para ele qual era o projeto, ele acreditou nas pessoas que estariam participando e veio. Com isso, a gente já começou a preparar algumas contratações que já teriam que ser feitas naquele orçamento que a gente tinha disponível, que era quase nada de dinheiro.